Alexandre Pires Alexandre Pires Caminhar pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito, é É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer A luz que reluz meu viver O som do meu amanhecer É você A gente se fala no olhar É água de chuva no mar No mar Caminhar pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito, é É tão bonito o nosso amor Você tem tanto querer Faz até a terra tremer Temer A luz que reluz meu viver O som do meu amanhecer Tá todo mundo aqui hoje O meu coração Hoje tem paz Graças a Deus Decepção Ficou pra trás Eu encontrei Eu encontrei Um grande amor Felicidade Em fim Chegou Com o brilho Do luar Em sintonia Com o mar Nessa viagem Te expletou Meu sonho se realizou Vamos cantar, família A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminhar pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tentando querer A gente tentando querer A gente tentando querer Faz até a terra de água tremer A luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminhar pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tentando querer Querer Faz até a terra tremer A luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você Senhoras e senhores Alexandre Pires Amém 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 Amém